Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre Marcenaria Fina, hoje dando continuidade à sequência de vídeos que trata de folhas. No dia 30 de novembro de 2017, nós postamos o primeiro vídeo no qual nós apresentávamos as folhas, falávamos o que são as folhas de madeira e nós mostramos naquela ocasião como armazená-las de maneira devida, ok? Como o assunto do uso de folhas é um assunto relativamente extenso, nós decidimos segmentar o assunto em alguns vídeos. Então, no vídeo de hoje, vocês vão aprender a fazer cortes transversais, cortes longitudinais e a emendar folhas, tá? E detalhe, com essa sequência de vídeo, vocês vão aprender a usar folhas num nível profissional, não importa se você é um robista, se você é um profissional, se você é profissional, você vai verificar se eu sei fazer folhada, folhar mesmo. Se você é um amador, se você é um robista, você vai aprender a folhar como um profissional. Esse é o objetivo desses vídeos, ok? Muito bem, o que a gente precisa para essas operações de corte transversal longitudinal e fazer emenda de folhas. Nós precisamos das folhas, precisamos de uma madeira de sacrifício, um anteparo, uma faquinha de corte de folhas sobre a qual nós vamos falar, uma madeira de referência, tá? Esta aqui e uma outra de apoio, mais uma de referência e, um instantinho, uma fita para eu fazer a emenda. Sem fita, não tem emenda, tá? Então, primeira coisa, por que a gente gosta de usar esta faquinha que aqui está, tá? Que é uma produção interna do mestre José Laroca Neto e do mestre João Barbosa, tá? A faca foi feita com lâmina de serrote, Esses dentes aqui foram criados através de uma lima triangular e o que essa faca tem mais de bom para a gente fazer corte de folhas, né? Esta lâmina plana me dá uma referência para eu fazer corte preciso contra uma régua, contra um anteparo de referência e esses parafusos que aqui estão, eles estão afundados no metal para impedir que eles tenham interferência quando eu referencio a lâmina contra o anteparo. Além disso, esse pegador aqui, esse handle, né? Ele é muito bom, ele é muito ergonômico, ele é gostoso de pegar. Dá para a gente fazer um bom corte usando a ferramenta dessa forma, ok? Então, vamos lá. Primeira operação, corte transversal. Digamos, por exemplo, que eu tenho aqui essas duas lâminas, uma delas é mais comprida do que a outra e eu quero deixar ambas com o mesmo comprimento. Quero fazer um corte transversal nessa folha aqui. O que eu vou fazer? Fazer o seguinte, primeiro, vou apoiar a minha lâmina para reduzir o risco de eu partí-la por algum esforço aqui na quina. Então, ela está nivelada. Segundo, vou pegar essa lâmina aqui e aqui eu vou ter um sobrecuidado. Não necessariamente é obrigatório fazer isso, mas eu vou fazer para aumentar a segurança de quem for fazer isso em casa. Vou travar a lâmina aqui, vou fazer a marcação do tamanho a ser cortado. Então, eu quero que vá daqui até aqui o meu corte, perfeito? E aí, eu vou proteger com uma fita crepe, tá? No caso, eu gosto de usar esta fita aqui, que é uma fita que dá uma boa aderência sem deixar cola, tá? Fita muito boa, gosto muito dela. Então, pessoal, fiz isso para quê? Especialmente para proteger a entrada e a saída da faca da lâmina. Porque se eu estiver passando a faca neste sentido, a tendência vai ser de haver uma ruptura aqui, uma fissura da lâmina no sentido das fibras, porque eu estou com esse esforço transversal às fibras, tanto aqui quanto aqui, tá? Então, para reduzir a chance disso acontecer, eu vou colocar a fita e, além disso, eu vou movimentar a faca daqui para cá deste lado e daqui para cá neste lado, perfeito? Muito bem. Pego a minha guia aqui, tá? Isso aqui foi retificado, está plano, coloco nos meus riscos de referência aqui, aperto muito bem, tá? Não só para eu garantir que eu estou cortando onde eu quero, como também para garantir que eu não vou ter danos às fibras. e aí eu começo a fazer o corte. Aqui no sentido contrário. E eu paro quando eu tenho a total separação da lâmina. Dêem uma olhada. A lâmina está totalmente livre. Vejam aqui, deixa eu tirar a fita. Ok. E aqui... Vejam a qualidade do corte, tá? A lâmina está perfeitamente íntegra. Tá? Não tem nada arrebentado na entrada, na saída. Ok? Pessoal, é importante. Qual é a vantagem da faquinha sobre o estilete? O estilete, ele tem um chanfro em V. Então, para você garantir a referência da aresta de corte do estilete contra um referencial como esse, é um pouco difícil, tá? Quando você está passando o estilete, a tendência é que você não consiga, se ele for um estilete com este tipo de chanfro em V, tá? Existem estiletes que têm uma face plana e o chanfro só de um lado. É o caso desta faquinha aqui, tá? Mas os estiletes comumente têm um chanfro duplo. E aí você não consegue manter a mesma linha de corte nas várias passadas que você tem que fazer. Perfeito? Muito bem. Feito o corte transversal, agora a gente vai preparar o cenário aqui para fazer corte longitudinal. Ok? Muito bem. Agora que a gente já fez o corte transversal, vamos falar do corte longitudinal. Ou seja, aquele corte que é feito no sentido das fibras, tá? E não atravessado das fibras, com as fibras, como a gente fez da outra vez. Por que a gente usa o corte longitudinal? Quando você vai fazer emenda de peça, emenda de folha, tá? Para você tirar excessos de folha, né? E também, quando você tem uma peça num tamanho, você quer tirar o que está sobrando de folha, você vai fazer esse corte no sentido da fibra, tá? Uma grande vantagem, uma grande aplicação de você fazer o corte longitudinal para você fazer junção de folhas, é quando você quer fazer um desenho bonito numa peça, tá? E como é que você consegue isso? Muitas vezes você compra um pacote de folhas no qual estão folhas que foram tiradas da mesma árvore em sequência. Então, parece que uma folha é um xerox da outra folha. Muito parecido, tá? E aí dá para a gente fazer, pessoal, um negócio que em português, vocês me desculpem, eu não sei o nome, não é frescura falar inglês, o nome em inglês dessa encrenca é bookmatch. O que é o bookmatch? Book de livro e match de combinar. Quando você pega um livro e abre assim, e parece que uma imagem é o espelho da outra, então, você pode pegar folhas que foram tiradas na sequência da árvore, que tem um desenho bonito, combinar e fazer um bookmatch. É o que a gente vai mostrar aqui, pedindo ajuda para a nossa câmera 1. Deem uma olhada. A gente tinha usado, para cortar a folha transversal, uma lâmina de frejó, e para esse exercício aqui, eu peguei essas lâminas de imbuia, que tem esse desenho maravilhoso, e que vão permitir a gente fazer o bookmatch. O que acontece? No meu caso aqui, pode ser que essa superfície aqui estivesse ruim, ou que eu tivesse, como eu tenho aqui, esse pedaço, aqui atrapalhando a junção das folhas. Então, o que eu fiz? Eu marquei um centímetro, aqui e aqui, mantendo a simetria do desenho, e aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, vou alinhar a minha marcação, alinho perfeitamente a marcação que eu fiz, aquela marcação de um centímetro, que eu coloquei aqui de cada lado, para não perder o meu desenho, certo? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o corte, vou fazer o corte de uma lâmina sobre a outra, porque aí eu vou ter também um corte idêntico nas duas lâminas. Então, sobrepus as marcações com as lâminas. Aqui, eu estou segurando a lâmina bem forte, a lâmina não, perdão, o anteparo, a minha régua bem forte, e agora, eu vou fazer o corte, certo? Para que eu garanta esse corte bem feito, sem chance de estourar as lâminas, eu estou com a faquinha super afiada, e eu vou ter toda a paciência do mundo aqui, para eu ir fazendo o corte, até que efetivamente, as lâminas se separem dos pedaços que eu não quero que façam parte da lâmina, os pedaços serem cortados. Aqui, no final, falta um pedacinho. Vamos alinhar aqui direitinho. Prontinho. E aí, fiz o corte longitudinal das peças, e agora, eu posso combinar as duas lâminas e fazer o bookmatch. Dêem uma olhada, que desenho maravilhoso. Ok? Muito bem. Feito o corte, agora eu tenho que fazer a junção das peças. Certo? Eu vou preparar o cenário aqui, limpar, botar todo o material que eu preciso para a gente fazer a junção, e já já a gente volta. Muito bem, fiz o corte longitudinal. Agora, nas duas lâminas, né? Primeiro, para ajeitar o meu bookmatch, segundo, para garantir que eu tenho duas linhas que vão me dar uma emenda perfeita, né? Então, aqui, eu posicionei as minhas lâminas, certo? Com o desenho que eu quero, o desenho que eu acho que fica bonito, nessa posição. E aí, eu vou fazer o seguinte. Colocando as lâminas bem juntas, certo? Eu vou costurar, entre aspas, essas lâminas. Como é que eu faço isso? Eu coloco as lâminas, uma em contato com a outra, coloco um pedaço de fita crepe, faço uma leve tração para cá, para puxar uma lâmina contra a outra, e fecho. De novo, repito o processo aqui. Então, colei aqui desse lado, estou puxando a fita para cá, para que uma lâmina fique completamente aderida à outra, mesmo sem ter cola, né? E aqui, percebam, a junta bem fechadinha. De novo, faço esse processo, traciono a fita e puxo. De novo, a mesma coisa. Eu abro a lâmina um pouquinho, puxo uma sobre a outra, traciono com a fita crepe. Estou ajeitando sempre a interface entre as lâminas, para garantir que elas estão bem juntinhas. Sempre tracionando a fita. Muito bem, depois que eu faço isso, eu coloco uma fita de fechamento para garantir que uma lâmina não vai querer remontar a outra. muito bem. Agora vamos ver o resultado. Olhem aqui desse lado, completamente fechado, tá? Olhem aqui, ó. Fechadinho, tá? Então isso aqui, quando for colado, ele vai estar todo aderido na superfície, não tem nada aberto, tá? Tudo fechado. Chequem aí. Ok? E olhem que beleza de desenho. Ok? Então, pessoal, lâmina preparada. A gente viu corte transversal, corte longitudinal, junção de lâmina, né? Tá aqui um bookmatch bonitão, certo? E aí, próximo vídeo, nós vamos falar de colagem. Como é que a gente cola essa encrenca aqui, tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, Fernando Belchior, Amacenaria Fina, no YouTube ou no Facebook, ou então, fernandoresponde arrobaol.com.br. E como eu sempre digo, vamos juntos? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho